São 11 horas e 22 minutos ainda nesta edição, você que está aí do outro lado vai conferir informações sobre o mandado de demolição de casas construídas em uma área irregular, em uma área de proteção ambiental, na zona leste da capital, as imagens são fortes, houve conflito, as pessoas que ocupavam essas casas não concordaram, mas no fim das contas tiveram que desocupar as residências, algumas se disseram prejudicadas porque não foram notificadas anteriormente pela justiça, mas foi feito todo um mutirão para essa desocupação que não foi pacífica, nossos repórteres acompanharam tudo, continuam neste momento acompanhando para trazer em toda esta edição do Agora os detalhes para você que está aí ligado com a gente pelo SBT Canal 10. Obrigado pela sua audiência, ligue e participe, 3307-3951 e 3307-3952, acompanhe a dica de Márcia Lasmar. Vamos lá gente, presta atenção nesse recado da Unip, subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos, e na Unip você pode, na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil, estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais, é isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais, é a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800-725-0045, tire todas as suas dúvidas. Sabe o melhor de tudo na Unip, você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando aí? Não perca essa oportunidade de mudar de vida, inscreva-se agora mesmo, venha para a Unip porque aqui você pode. Amaral. Obrigado, Márcia. Neste momento nós vamos falar da novela que se transformou em saga. Estou falando do município de Iranduba e todas as investigações que estão sendo desencadeadas naquela área da região metropolitana de Manaus e que infelizmente só mostram para todos nós o quanto o povo de Iranduba tem perdido devido à desastrosa e criminosa administração pública. Nós vamos falar neste momento que as operações dízimo da Polícia Federal ainda estão em andamento. Se você não sabe que operações são essas, mas elas investigam principalmente o desvio de verbas federais para construção de escola, para manutenção da rede pública de saúde municipal, de atenção básica às famílias do Cacau Pereira, da zona rural, da sede do município e também da verba destinada ao transporte escolar. Eu não sei se você lembra, mas vou refrescar a sua memória. No momento em que o Ministério Público do Estado fazia uma operação em Iranduba, nós aqui do programa agora, dissemos dessas irregularidades e que muita sujeira ainda estava debaixo do tapete para ser revelada. E foi exatamente isso que aconteceu depois do trabalho de investigação da Polícia Federal, que não precisou de um ano. Bastaram quatro meses para se chegar a uma quadrilha completa, que fazia o uso do dinheiro público, seja ele de convênios com o Estado, seja de repassos federais. Ontem, 18 pessoas foram ouvidas. E a cada nova oitiva, a cada novo depoimento, se concretiza ainda mais a força de uma quadrilha com muitas ramificações. Todas elas trabalhando para lesar aquilo que é público. Trabalhando, infelizmente, para causar mal a quem precisa de educação, saúde, transporte, dignidade. Reportagem no ar. Solta aí, diretor. Os policiais cumpriram 18 mandados de conduções coercitivas, quando a pessoa é ouvida e depois liberada. 15 foram cumpridos em Iranduba e 3 aqui em Manaus. Todas as pessoas ouvidas pela Polícia Federal são empresários. A maioria deles do setor de transporte escolar do município, de onde se iniciou a Operação Dízimo. O contrato de transporte escolar foi em relação a ele que começou a investigação. A investigação, ela tinha um foco neste contrato que apresentava alguns indícios de fraude. A partir desse contrato, a investigação, ela expandiu um pouco mais e percebeu que a comissão de licitação, ela estava fraudando também outros contratos que também envolviam verbas federais. A PF investiga o desvio de verba federal também nas construções de escolas, de quadras, praças e de postos de saúde. Até agora, 12 pessoas foram presas. Duas já haviam sido detidas na Operação Cauxi, deflagrada pelo Ministério Público Estadual. De acordo com a Polícia Federal, mais de 52 milhões de reais foram bloqueados. A investigação começou há quatro meses. O esquema funcionava com a participação de empresários, servidores e vereadores. As investigações ainda devem continuar e a polícia não descarta a possibilidade de mais prisões. Olha, o transporte escolar em Iranduba, boa parte dele é feito exatamente por barcos. Principalmente nas comunidades rurais e era aí que o desvio era mais cara de pau ainda. Porque existia a figura de uma empresa, essa empresa contratava os catraeiros, geralmente pessoas das comunidades que conhecem muito bem aquela região, e pagavam um determinado valor pra esses catraeiros a vulso. E essas empresas, no entanto, tinham um contrato com a Prefeitura, a maior parte desses contratos superfaturados e sequer conheciam alguma coisa da logística e da necessidade de transporte. No fim das contas, Márcia Lasmar, a figura do catraeiro, do trabalhador, que ganhava ali em média 4, 5 mil reais pra fazer aquele trabalho de transporte dos alunos, em uma infraestrutura precária muitas vezes, não tirava 800 reais depois, é claro, de gastar com combustível, que era por conta do catraeiro e com a manutenção do motor. Um verdadeiro absurdo. Um absurdo total, Amaral. E ainda falando de Iranduba, a nossa produção teve acesso a conversas do presidente da comissão de licitação, Edu Correia, que confirmaram fraudes nos processos. No primeiro trecho, Edu Correia conversa com um funcionário sobre o patrimônio do secretário de Finanças de Iranduba, Davi Queiroz, aquele que estava tentando aí forjar uma possível doença pra não ser preso. E é o que a gente vai conferir agora. Coloca na tela. Ele inaugurou agora mais um centro de aventura lá, que ele comprou um prédio, fez um centro de aventura, fez tudo bonito e tudo. Aí veio tudo. Deu uma casa pra filha dele no valor de quase um milhão, a casa de Manaus. A casa até 4 blindados sem dentro. É mesmo? É, é. Até 4 blindados sem dentro. A conversa segue. Eu estava conversando com ele na sala dele ali, e ele estava falando, olha Edu, eu vou morrer, né? Eu vou morrer, tudo bem. Uma hora é a hora de todo mundo. Mas os meus filhos vão ser milionários. Vão ter tudo aí. Vai deixar uma legada aí, né? Em outro trecho, Edu Correia conversa com um empresário e negocia propina para fraudar a licitação. Eu posso mandar a menina aqui amanhã aí contigo? Pedir pra ela vir? Pode, tá, pedindo pra ela vir amanhã, hein? É, se ela precisar falar. E tu dá um alô pra ela aí. E é o seguinte, o negócio aí é meu e dela. É uma sociedade aí. Aí eu preciso ganhar um... Arrumar um negócio, arrumar alguma coisa. Dá uma alô pra ela aí. Entendi. E aí é gente nossa. Entendi. E é uma tristeza, né? Você, em vez de dar pros seus filhos aquilo que nunca pode ser tirado, que é a educação, sabedoria, uma educação com moralidade, ensinar o que é fazer o bem e viver corretamente, ele tá preocupado em dar patrimônio que vai ser confiscado pelo Ministério Público e agora não tem mais filho milionário. Infelizmente pra gente, porque o dinheiro público que foi investido em casas milionárias, em carros blindados, carros, cinco carros foram apreendidos aí numa garagem. Então a gente traz aí todas essas informações pra dizer que o Ministério Público já bloqueou 52 milhões em patrimônio. Olha só que notícia maravilhosa. Nesse balanço todo das duas operações, tanto da Operação Cauchico quanto da Operação Dízimo, o Ministério Público conseguiu bloquear. Sabe o que vai ter agora? Eles vão ter que aprender, os filhos do Davi Corrêa, vão ter que aprender agora a estudar e conseguir o seu sustento e o seu dinheiro honestamente, porque o dinheiro dele não vai ser mais. Quer dizer, nosso dinheiro, né? Que era o nosso dinheiro que ele queria transformar os filhos em milionários, Amaral. Marcelagem, o raciocínio é muito pertinente. Muito pertinente. Observe bem que quando você aborda essa questão, você está trazendo pra gente uma pergunta que é muito lógica. O cidadão do mal, que já estava se perpetuando aí há mais de quase 20 anos no poder público de Iranduba, compra uma casa pra filha que nunca trabalhou de um milhão de reais. Bota a filha dentro, diz, não, um dia eu vou morrer, ela vai ser milionária. Você esquece de uma coisa, que uma casa de um milhão de reais paga-se IPTU, né? Tem a manutenção. É um negócio caro, que não é pra qualquer pessoa, não é pra qualquer trabalhador que nem a gente. Essa é que é a verdade. Aí eu faço a pergunta pra você, porque sua linha de raciocínio foi boa e quem está em casa também está acompanhando essa mesma linha de raciocínio. como é que quem nunca trabalhou na vida, quem nunca foi ensinada a ganhar dinheiro de maneira honestamente, vai conseguir bancar um patrimônio como esse? Com a resposta, Márcia Lasmar. Não vai conseguir nunca, Marão. roubando, Márcia. É roubando. É roubando. Foi esse o exemplo que o pai deu. O pai não ensinou a trabalhar, o pai ensinou a roubar, a tirar dinheiro fácil dos cofres públicos, a aplicar golpe no povo. Não está aplicando golpe em uma pessoa aqui. Quando a gente mostra aqui, de vez em quando, a figura do 171, aquele que está na porta do banco, aplicando o saídinho de banco, ele faz aquilo em uma maneira bem centralizada, segmentada, em uma única pessoa. No momento em que essa quadrilha fez isso, aplicou o golpe em todo o município, que está penalizado, que não tem escola, que está penalizado, que não tem transporte escolar. E é desse jeito, Marcia Lasmar, que as coisas vão ser bancadas. Só na medida do roubo. Infelizmente, é isso que se ensina. Enquanto tem muito pai por aí tentando ensinar uma educação decente, uma educação de qualidade, tentando dar sabedoria aos filhos e fazendo principalmente com que eles, com as próprias pernas, consigam o seu sustento, tem pai que está querendo transformar filho em filho milionário com dinheiro público. E é importante, Amaral, desculpa até que eu vou já passar para você, você está falando aí que eles deram um golpe no município de Iranduba, a gente não pode esquecer que para o município receber verba, ele recebe verba tanto estadual quanto federal. Então eu vou além, eles deram um golpe tanto no estado do Amazonas quanto em todo o país, porque tem verba federal envolvida nesse esquema, nesse esquema fraudulento, nesse esquema de assalto e de roubo, sem a mão armada, mas de assalto e de roubo que eles acabaram fazendo, Amaral. Permita fazer mais uma previsão aqui, Marcia Lasmar. Você sabe que a gente tem algumas informações que são dadas para a gente por fontes e fontes seguras. Foi isso que a gente fez aqui quando noticiamos com relação à fraude dentro do esquema do transporte escolar antes da operação da Polícia Federal. Vou dar mais uma informação aqui que essa daqui a pouco vai aparecer também. Eu acho que o Davi Queiroz queria sustentar o luxo dos filhos, sei lá, da família, de quem quer que seja, parente, aderente, com as árvores que vão nascer em Iranduba. Árvores de dinheiro, Marcia Lasmar. Porque tem dinheiro enterrado em Iranduba. Diferente de Coari, que escondiu dinheiro no forro das casas, fiquei sabendo que lá em Iranduba tem dinheiro enterrado. E não é pouco dinheiro, não. O pessoal está enterrando dinheiro agora em Iranduba e não demora você acompanhar aqui o encontro desses valores de dinheiro público enterrado. O pessoal acha que quer que esse dinheiro nasça, né? E dê dinheiro em pé para sustentar o luxo de vagabundo e criminoso. Vamos em frente com o programa da comunidade, Marcia. Vamos falar de coisa regular, organizada. Vamos falar de um projeto, o plano que foi assinado ontem pelo prefeito Arthur Neto, o plano de mobilidade urbana. O projeto que agora vai passar por discussão na Câmara Municipal de Manaus foi orçado em 2 bilhões de reais e promete resolver muitos problemas aí. É o que a gente vai colocar agora na tela. A ideia é atender o desenvolvimento urbano e necessidades da população. As principais diretrizes do plano são mudanças no transporte coletivo, implantação de mais ciclovia, reestruturação das calçadas e a instalação do corredor BRT, que antes havia sido descartado. Agora vai fazer parte do plano, assim como a construção de mais um terminal na Zona Oeste. Nós pensamos, enfim, em ordenar o sistema de transporte de modo a nós casarmos todos os modais possíveis, mas com vistas ao BRT, que o BRT para nós é o melhor, se nós levarmos em conta utilidade e preço, ou seja, relação custo-benefício. O CES é fundamental para o BRT, futuro, e ele é fundamental, inclusive, para nós resolvermos esse problema dos ônibus à direita. O plano de mobilidade urbana foi elaborado a partir de estudos que duraram três anos. Eles apontam que o número de veículos que circulam nas ruas de Manaus desde 2010 aumentou 70%. A previsão é que nos próximos anos o congestionamento de 167 quilômetros atualmente chegue a 360. Se nada for feito nos próximos 20 anos, o custo para essas melhorias vai ser superior a 7 bilhões de reais. Para a Secretaria de Transportes Urbanos, a faixa azul também terá melhorias com a readaptação dos ônibus. À medida que você melhora o transporte coletivo, você melhora também o transporte individual. O processo da faixa azul é um processo progressivo, ele não está concluído. Novos ônibus têm que vir com porta dos dois lados. O próprio plano prevê isso. Os ônibus têm que ir com porta dos dois lados para atender as duas citações. Depois de muita discussão sobre congestionamentos e transporte coletivo deficiente, o Plano de Mobilidade Urbana de Manaus foi encaminhado à Câmara Municipal. É a comissão especial que vai dar o norte dos trabalhos. Um sistema de transporte urbano que precisa ser aprimorado. É visível que, sem o apoio do governo federal, nenhuma cidade, talvez com exceção São Paulo, possa investir em mobilidade urbana. Essa notícia aí, esse plano de mobilidade urbana que já está sendo em discussão, já foi colocado, entregue à Câmara Municipal de Manaus, ele tem que ser trabalhado o mais rápido possível. Você vê aí os dados, as estatísticas na reportagem da Priscila Gama, de 2010 até agora, quantos carros não estão aí rodando e não foram comprados. E isso se deve, claro, à facilidade. Muitos carros aí, muitas concessionárias aí, com juros a 0%, parcelado em 60 meses, o que facilita muito a vida do trabalhador manauense, do trabalhador do Amazonas. Agora, isso tudo, apesar de ser fácil por um lado, acaba dificultando todo o contingente, todo o número de veículos que vão para as ruas. E é imprescindível que esse plano de mobilidade urbana seja trabalhado o mais rápido possível e seja logo decidido. Porque, Amaral, a gente que enfrenta o trânsito das 6 horas da tarde, a gente que enfrenta o trânsito de manhã cedo, quando vem aqui para o trabalho, vê que ele já está problemático. E pior, há horários aí que tem ruas da cidade, as principais avenidas da cidade, que não tem hora boa. Qualquer hora é hora de congestionamento, hora de fluxo lento e hora de trabalho e dor de cabeça no nosso trânsito. Viu, Amaral? Marcia Lasmar, interessante isso que você fala, porque a cidade cresceu muito rapidamente e, ao mesmo tempo, a infraestrutura que viabiliza a locomoção das pessoas não cresceu. O resultado são congestionamentos para quem anda nos seus carros particulares, demora para quem está nos ônibus e que precisa se deslocar de uma zona a outra da capital, por exemplo, da zona leste para o centro de Manaus. Isso é bastante complicado. No entanto, essa pressa toda para a aprovação do plano de mobilidade urbana me chama a atenção para que a gente não ultrapasse os passos legais. a parte de todo o debate público que é necessário, as audiências públicas que são fundamentais. É preciso ouvir a população a respeito do plano de mobilidade. Quando a gente pensa mobilidade, automaticamente a gente só fala de carro e ônibus. Mas, quando pensar mobilidade, a gente também precisa levar em consideração os modais alternativos, por exemplo, as bicicletas, os pedestres que hoje não têm mais calçada para andar. É complicado isso. tem carro ocupando calçada, tem pedestre no meio da rua, tem congestionamento quilométrico e o plano precisa prever tudo isso. Manaus não pode ser, sem dúvida alguma, para os próximos 25 anos, a mesma cidade que é hoje, como foi nos últimos 20 anos. E é por isso que nós chegamos a esse tempo que passamos no congestionamento de quase duas horas para nos deslocar de uma zona para a outra. Eu costumo dizer que dentro desse debate é preciso levar em consideração as experiências. E uma experiência positiva é a de Ernesto Pinhalosa, que foi prefeito de Bogotá. E na Colômbia, um dos piores trânsitos do mundo, ele conseguiu desenvolver um projeto de mobilidade que dizia respeito às necessidades da população. E uma das frases dele que marcou muito a Rio Mais 20 com a conferência do clima que nós tivemos aqui no Brasil é a seguinte, que uma cidade melhor não é aquela em que o pobre consegue comprar carro, mas é aquela em que até o rico anda de transporte público. Quando a gente chegar nesse nível de ter um transporte público capaz, suficiente, de dar para a gente conforto, rapidez e qualidade com uma tarifa justa, pode ter certeza, a gente elimina pelo menos dois terços de todos esses carros que estão rodando na capital e infelizmente colocando os proprietários a uma rotina de nenhuma qualidade de vida. Eu espero que não se tenha pressa para o plano de mobilidade, que ele seja feito e revisto com muita responsabilidade, porque a pressa nesse caso pode dizer muito do que ele vai ser no futuro. 11 horas, 42 minutos, aliás, está chegando a Marcia Lasmar, está na hora. Coloca a Marcia Lasmar na tela com aquele recado bacana, a Marcinha é com você! Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno que aumenta a elasticidade dos tecidos prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor um novo conceito de beleza comprove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Farma e você já sabe não troque de produto troque de farmácia Amaral é contigo. Obrigado, uma assim a 11 horas 43 minutos já já depois do intervalo o programa agora traz destaque de polícia. Nós vamos mostrar a prisão do Franklin da Silva Conceição. Franklin aparece aqui na tela coloca o Franklin na tela por favor o Franklin é um dos suspeitos da morte da jovem Ana Carolina que foi esquartejada de maneira brutal nos estúdios do Agora o delegado da especializada em homicídios e sequestros conta pra gente os detalhes desse crime horrendo que vai marcar ainda a cidade de Manaus de uma maneira negativa mas principalmente sobre as investigações que avançaram e que dão uma resposta pra população. 11h44 este é o Agora o programa da sua comunidade fique ligado com a gente ao vivo dos estúdios da TV em Tempo nós voltamos já já Tchau Tchau